O evento tem como objetivo sensibilizar a população quanto aos direitos e deveres. Para este agente escolar, as dicas repassadas vão ajudar muito. A gente tem comunicação do que a gente compra, dos preços, então isso é muito importante. O Dia Mundial do Consumidor é comemorado desde 2003. Em 2011, 29 mil pessoas foram atendidas durante o evento. E agora a meta é chegar a 30 mil consumidores. E para isso, a população vai receber gratuitamente orientação jurídica, além de confecção de documentos, corte de cabelo e ver apresentações culturais na Praça Lencastro. A importância é exatamente você celebrar a estadania. Na verdade, de alguma forma, você comemorar as conquistas que já foram alcançadas. E hoje nós temos um consumidor em Mato Grosso mais informado de seus direitos. As principais reclamações registradas pelo PROCON em 2011 estão relacionadas a problemas em aparelhos celulares e eletroeletrônicos. Além disso, também na área de serviços, como de energia elétrica, água e telefonia móvel. Além disso, as pessoas reclamam de cobranças efetuadas indevidamente. Ela está acontecendo nas várias áreas de serviços. Então, nós temos na área de produtos, por exemplo, sendo vendidos alguns serviços como garantia estendida, sem que o consumidor, às vezes, tenha a opção de querer essa garantia ou não. Além de outras situações envolvendo tarifas de boleto, ou seja, situações que oneram no bolso do consumidor.